Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou gravar um vídeo para mostrar para vocês alguns colares, né? Colares de pérola, que é uma suculenta maravilhosa, muito linda, bem charmosinha. Eu acho que vocês já conhecem essa suculenta porque ela é bem popular no mundo dos cactis e suculentas. E todo mundo acaba querendo ter essa suculenta ou tem na sua coleção essa suculenta. É uma suculenta que fica pendente, né? E aí eu vou estar mostrando para vocês algumas que eu tenho aqui na loja para que vocês possam ver. Inclusive, uma ela está com floração. Então, eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Acompanhe até o final e indica esse canal, gente, para um ou dois amigos seus que gostam de plantas. Que eu tenho certeza que eles vão gostar, tá bom? Então é isso. Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Então, gente, olha aí a suculenta que eu falei que eu queria mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje. Que é a famosa, né? Colada de pérola, né? A tão falada, a tão comentada suculenta colada de pérola, né? Suculenta linda, né? Que tem esse formatozinho aqui, ó. O pessoal chama ela de colada de pérola, chama ela de rosário, chama ela de planta terço. Por conta disso, que as folhas dela têm essa estrutura aqui, né? Essa formação de pequenas bolinhas com esses tracinhos aqui no meio, ó. Não sei se dá para vocês verem. Olha os tracinhos que ela tem. Que é justamente esses tracinhos que ele é responsável para absorver a luz do sol. Através desses tracinhos aqui. Olha que legal, né? Que interessante, né? Olha, gente. Aqui é um botão de flor, né? Que ela vai abrir. Ela bota essas flores brancas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Flores lindas, brancas, que ela tem um cheiro de canela, né? Quem tem já sabe, né? Que ela tem um grande cheirinho de canela. Bem agradável, bem gostosinho. E ela bota esse pendãozinho com essa flor maravilhosa. Olha que flor linda. É uma suculenta que ela é ideal, gente, para a gente plantar ela em caqueira, né? Em vasos, assim, que vai ficar pendente. Porque aí ela dá um contraste muito bonito, né? Ela gosta de ser cultivada no sol da manhã, tá bom, gente? No sol da tarde, ela acaba meio que queimando. Desculpa aí o barulho, tá, gente? Ela vai meio que queimando. Sendo que eu estou falando, gente, experiência daqui da minha região onde eu moro, tá? Posso ser que aí na região de vocês, vocês consigam cultivar ela no sol da tarde. Mas aqui eu não tenho condições, tá bom? Olha aí. É uma planta muito bonita, ornamental muito linda. Que dá para a gente colocar em vasos de parede, caqueiras. Para dar esse contraste aqui, ó. Porque ela vai crescendo, ó. E vai ficando assim, pendente. Então ela fica muito lindinha, muito charmosa. Desse jeito, né? Olha aí, que maravilha. Tem outros estilos, gente, que o pessoal costuma chamar de... Essa é o colar de pérola, né? Mas tem umas que o pessoal chama de colar de azeitona. Tem o colar de bananinha. Tem outros tipos de colares, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, rapidinho. Uma que é muito parecida a ela, sendo que a gente percebe. Deixa eu pegar essa aqui para a gente comparar. Uma com a outra. Para que vocês possam ver, tá? Aqui a gente já está no final da tarde. Então o sol já foi embora. Mas vai dar para vocês perceberem. Olha, gente. Essa daqui, se vocês perceberem, ela já é mais pontuda, olha. É como se fosse uma coxinha. Olha isso aqui, gente. Tá vendo? Ela tem esse formato mais pontudozinho. Já o colar de pérola, não. Não tem esse formato marcado, ó. Não sei se dá para vocês perceberem. Eu vou tentar filmar as duas para vocês verem, ó. Essa daqui dá até para perceber mais. Olha. Como é que ela é bem diferente da colar de pérola, né? É outro estilo, tá, gente? Um colarzinho diferente. Eu vou mostrar para vocês também. Deixa eu ver se eu acho... Ah, tá aqui, ó. Outro tipo de colar. O pessoal costuma chamar de colar de bananinha. Desculpa aí a... As músicas no fundo, tá, gente? Mas olha, é essa daqui que é bem diferentona. O pessoal costuma chamar ela de bananinha. Tem também a colar de pérola. Tem também, ó. A colar de rubi, que é essa daqui. Tem o colar de golfinho. Se vocês quiserem, eu gravo o vídeo também mostrando ela. Que ela é muito bonita. Mas hoje o vídeo é para mostrar realmente essa belezura aqui, ó. Para que vocês vejam o famoso colar de pérola, né? Tem gente que fala que é bem difícil de achar ele, né? Aqui na minha cidade, em Recife, até eu consigo encontrar. Aqui na minha cidade, em Recife, eu até consigo encontrar, tá, gente? Mas não é com tanta frequência, né? Depende muito do tempo. Tem tempo que chega com muita facilidade, mas tem tempo que realmente demora um pouquinho, tá? Para a gente encontrar. E para quem não conhecia ainda a flor dela, olha aí. Essa é a flor do colar de pérola. Muito bonita. E com cheirinho de canela. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem, gente, o vídeo com os amigos de vocês. Que vai estar me ajudando muito. Tá bom? E então é isso. Beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.